Eu vou a patrocínio agora conversar com a Ana Paula, já volto com você, viu Dani? Porque lá em patrocínio nós tivemos a seguinte situação no fim de semana. Numa festa de confraternização, infelizmente terminou com uma pessoa morta, uma pessoa morreu e outra está internada na unidade de terapia intensiva. A Ana Paula está na cidade, traz mais informações pra gente, atualizadas. Ana, já se sabe o que aconteceu? Bom dia pra você. Ainda não, viu Mônica? Um excelente dia pra você também, pra todos que acompanham a nossa programação. Olha, isso aconteceu no fim de semana, era uma festa, uma confraternização de uma empresa. Havia 13 pessoas nesse local, próximo ali ao bairro Serra Negra, aqui em patrocínio. E por volta de 8 horas da manhã, o SAMU foi chamado nesse local, porque havia um homem que estava passando muito mal. Esse homem tinha 37 anos, ele foi trazido aqui então, né? Essa festa foi em uma chácara, ele foi trazido aqui pra cidade, pro hospital, mas infelizmente ele não resistiu. E o que chama a atenção nesse caso, Mônica, é que logo após esse rapaz, esse homem, passar mal e acabar não resistindo, outras seis pessoas procuraram também, tanto o pronto-socorro quanto a Santa Casa aqui da cidade, passando mal, como se relatando que tinham, estavam intoxicadas. E de acordo com o hospital, outras duas pessoas que estavam nessa festa, estão internadas na UTI, aqui na cidade. Então a gente tá falando de pelo menos quatro pessoas em estado grave, duas em UTI, uma precisou ser entubada, né? E outra, infelizmente, faleceu no fim de semana mesmo. E essas outras pessoas que também sentiram esse mal-estar, estavam passando mal. Todas elas passaram por exames, esses exames já foram encaminhados pra cidade de Belo Horizonte pra tentar entender o que foi que aconteceu, o que é que tinha, sei lá, às vezes na comida desse local. Conversamos também, a nossa produção entrou em contato com o secretário de saúde aqui de patrocínio. Ele disse que a vigilância sanitária foi ao local, também a perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar. Inclusive, eu estou aqui em frente ao 46º Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio pra conversar e tentar entender, né? Quais foram, o que foi feito nesse fim de semana, nessa chácara. Tentar entender o que aconteceu ali, que tantas pessoas, mais da metade das pessoas que estavam ali, acabaram passando mal. Vou ficar aqui pela cidade tentando descobrir, tentando entender como é que tá esse processo investigativo, né? Tentar também atualizar o estado de saúde dessas vítimas e qualquer nova informação. Eu te chamo e o pessoal também vai acompanhar no decorrer da programação da TV Paranaíba nesse dia de hoje, viu, Mônica? Muito obrigada, Ana Paula, então, que tá em patrocínio e vai acompanhar toda essa situação e vai nos atualizando. Por isso, continue conosco aqui na TV Paranaíba. Bom trabalho, viu, Ana? Muito obrigada. Bom trabalho, viu, Ana? Muito obrigado.